Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como foi muito pedido no meu canal, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do meu mega hair e por que eu decidi colocar. Como vocês podem ver, antes o meu cabelo estava bem ralinho, bem pouquinho, porque eu sofri uma reação química que fez meu cabelo quebrar e cair. Antes disso acontecer, o meu cabelo era bem comprido, bem cheio, eu adorava o meu cabelo, ele era mais ou menos abaixo da altura do sutiã, vamos dizer assim. E ele era bem comprido, eu adorava o meu cabelo mesmo, mas com a queda eu tive que fazer um corte, o que eu gostei muito do resultado, ficou bem moderno, bem legal, mas eu não consegui acostumar com o cabelo curto, então resolvi colocar o mega. Então eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência, é a primeira vez que eu coloco apliques de mega hair, inclusive tão longos, porque eu sempre usei apliques de tic tac pra fazer volume, pra fazer luzes, penteado, esse tipo de coisa. Então dessa vez eu quis fazer uma mudança radical e colocar os apliques mais permanentes. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site onde eu comprei o cabelo, tá? É um cabelo 100% humano, Remy Hair, Honey Blonde. E também vou deixar pra vocês na descrição os contatos da cabeleleira que fez esse serviço pra mim. É uma profissional super experiente que fica em Hilverson, aqui na Holanda, e eu super recomendo o trabalho dela, o nome dela é Alessandra, eu vou deixar todos os contatos aí na descrição, tá bom? Agora eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre a técnica. Essa técnica que foi usada no meu cabelo é uma técnica chamada Micro Links, onde na ponta de cada mechinha tem um anelzinho de plástico, ó, tá vendo esse anel aí na tela? O seu próprio cabelo passa dentro desse anelzinho de plástico e o profissional, ele prende com um alicate e deixa o seu cabelo preso ali. Então, não tem cola, não tem nenhum produto químico que possa danificar o seu cabelo, não tem costura, ou seja, não machuca a sua cabeça. Como eu nunca usei, essa técnica pra mim foi a ideal. Por favor, não me entendam mal. Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque antes de eu colocar o mega ré, eu procurei muito por vídeos desse tipo, de vídeos de pessoas que nunca tinham usado o mega ré antes e que pudessem explicar como funciona, se dói, se precisa de química. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, até pra ajudar também as pessoas que estão procurando informação desse tipo da internet, tá bom? Então, eu mostro pra vocês agora o meu depois. Eu ainda não posso falar exatamente sobre cuidados e duração porque tem poucas semanas que eu tô com esse cabelo, mas eu prometo um vídeo em breve do uso contínuo do cabelo, se foi uma experiência, assim, 100% positiva. Por enquanto, eu tô adorando, tá muito glamuroso, muito poderosa. Mas como eu havia dito, é uma questão bem pessoal, você precisa conversar com o seu cabeleireiro, com o profissional, pra te indicar qual a melhor técnica pra você que quer usar o mega ré. E como vocês podem ver, o meu maridão também adorou a surpresa. Ó, dá uma voltinha, dá uma voltinha, adorou. Curtiu o resultado, então, felicidade pura. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero ter ajudado com algumas informações. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!